Sabe quando um casal está tão próximo, tão íntimo, trocando experiências e aprendizados, compartilhando sonhos, se apoiando e sustentando, sorrindo juntos? Isso é amor, um amor que atrai, que une, que faz com que um encontre a felicidade ao lado do outro. É um amor que se completa. Neste dia dos namorados, presenteie com a carisma e deixe o seu amor ainda mais completo. Obrigado.